Boa parte de nossas decepções advém da compreensão de que as pessoas deveriam agir conosco exatamente como agimos com elas. É preciso perder essa pretensão. As pessoas são regidas por outros comandos, diferentes dos nossos. O segredo é continuar oferecendo o melhor de nós aos outros, mesmo que nem sempre seja recíproco. Eu sei que esse é um lugar comum, você já deve ter pensado muito sobre isso, mas de vez em quando é bom a gente iluminar isso que nós tantas vezes é obscuro, apesar de nós sabermos que é assim. Porque nem sempre basta saber. Às vezes a gente precisa saber sempre, renovar isso dentro de nós. Por que nós continuamos nos frustrando em relação às pessoas, porque elas não corresponderam ao que nós esperávamos delas? Porque no fundo, no fundo, apesar de nós sabermos que os outros não têm obrigação de ser como nós queremos que sejam, nós alimentamos essa ilusão, nós carregamos essa pretensão. As pessoas são como são. De vez em quando vão acertar muito com a gente, de vez em quando vão errar. Da mesma forma como nós também acertamos e erramos com os outros. O que nós podemos fazer é minimizar dentro de nós essas expectativas. Está conhecendo alguém? Faça de tudo para não romantizar essa pessoa. Faça de tudo, faça o esforço para não depositar sobre ela expectativas que dizem muito mais respeito a você do que a ela. Tenha a simplicidade, a honestidade de olhar para você, de olhar para os outros, com o filtro da realidade. As pessoas são boas, as pessoas são más, as pessoas acertam, as pessoas erram. Da mesma forma como você e eu, também somos bons, somos maus, acertamos e erramos. É preciso ter simplicidade na maneira como nós olhamos. Retirar ao máximo as expectativas que nós temos para que os nossos encontros sejam frutuosos, sejam mais reais. Porque os outros, definitivamente, não têm obrigação de ser como nós gostaríamos que eles fossem.